Casal é preso pela PM nesta sexta-feira por suspeita de tráfico de drogas no bairro Palmas, zona rural de Borda da Mata. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 9h30, a equipe policial cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma residência na zona rural de Borda da Mata, sob denúncia do local ser ponto de tráfico de drogas. As denúncias que aportaram no mandado indicavam suposta conduta e lista em que o denunciado abastecia com drogas diversos pontos de venda no município de Borda da Mata. E também havia informações de que associados ao tráfico promoviam contatos frequentes no local, seja de forma pessoal ou via telefone para promover acertos da venda de drogas. No local, as equipes de policiais militares encontraram o casal, a mulher de 33 anos e o homem de 42 anos, sendo eles informados sobre o teor do mandado de busca e apreensão no local. Durante as buscas, foram encontrados os seguintes materiais. 114 porções de pedras de crack, 5 porções de maconha, 2 pés de maconha, 3 lâminas com resquícios de crack, 3 balanças de precisão, vasto material de sacos plásticos para embalagem, R$ 543 em moeda corrente e 2 celulares. Diante dos materiais encontrados, o casal de suspeito recebeu voz de prisão sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, juntamente com os materiais apreendidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.